Importantes pedidos que fizemos ao ministro da Saúde, o Vazuello, nesta reunião com os governadores. Primeiro é que o governo federal coordene, que o Ministério da Saúde coordene as ações do Plano Nacional de Imunização, porque é inaceitável que um estado possa ter sua população vacinada, acesso à vacina, e outro estado não. Isso só não acontecerá se o governo federal coordenar todas essas ações. Então, essa coordenação é fundamental. E também pedimos para que o governo federal adquira todas as vacinas que estiverem aprovadas em rito normal, rito ordinário, pela Anvisa, ou que tenha sido aprovada por uma outra instituição reconhecida internacionalmente de outro país, porque temos que ter agilidade. Então, que a gente possa comprar, governo brasileiro, todas essas vacinas. Diversos países já estão iniciando a vacinação da sua população e é importante que a gente não demore. Nossa frustração, como posso dizer assim, é que a agenda do Plano Nacional de Imunização, ela começará a chegar a vacina até os brasileiros no final de fevereiro e início de março. Então, é importante que a gente também peça agilidade. Agilidade por parte da Anvisa, agilidade por parte do governo, para que nós não iniciemos isso tão tarde, porque estamos perdendo muitas pessoas todos os dias. Estamos em uma fase crescente da pandemia no mundo e aqui no Brasil também. Então, agilidade, pensar num ritmo e num rito anormal, para que a gente compreenda a importância do momento que a gente está vivendo, é fundamental para nós. Então, agilidade, disponibilidade de todas, comprar todas as vacinas disponíveis que a gente tiver e nós temos uma coordenação para que, de fato, tenhamos segurança e que o governo federal comunique isso com clareza para a sociedade brasileira. A comunicação é fundamental para que os brasileiros possam ter segurança de quando terão a vacina e isso possa anunciar também uma solução e uma resolução da Covid-19.